E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Anato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra um vídeo especial, porque a gente vai anunciar, como vocês já leram aí no título, o terceiro entrevistado da terceira temporada de entrevistas do canal. E, cara, acho que é o maluco que mais pediram no canal. Que é o LucasRT, do 7 Minutos. E pra quem ainda não conhece o quadro de entrevistas do canal, tá aqui a playlist. Exato. Dá uma acompanhada, porque a gente tem bastante entrevistado, tem bastante gente legal lá. Esse ano a gente já entrevistou o Lucas, do Mutilismo, que teve gente que pediu também, provavelmente não viu, que já tem entrevista aqui no canal. E a gente entrevistou o Fernanda Bulara, que é a dubladora, que ela dublou a Capitã Margo, dublou muita gente. E agora o LucasRT, do 7 Minutos. Então, como que funciona? Manda as perguntas pra gente, põe aqui nos comentários do vídeo. Também a gente, talvez, abala lá no Instagram, qualquer coisa assim. Então siga a gente no Instagram, que é muito importante. Sim, até porque a gente vai fazer no dia lá algumas postagens, então é mais legal pra vocês acompanharem. A gente faz também, geralmente, posts extras da entrevista lá. Então é bacana vocês acompanharem. Então mande suas perguntas, que a gente vai fazer pra ele lá no dia. Se tiver muita pergunta, a gente divide o vídeo em dois. Então, como já aconteceu com o Lucas, acho que não é a primeira vez que a gente fez isso aí. Sim, na primeira temporada da entrevista. Então, se tiver muita pergunta, a gente vai fazer dois vídeos, que é um ele respondendo as nossas e um ele respondendo a de vocês. Se tiver menos perguntas, e perguntas que a gente diz, mais seletas, né? Sim, a gente seleciona. Então, a gente faz um vídeo só. Mas provavelmente vai ser dois, porque ele é um cara muito, muito doido. Sim, muito interessante também. Tem muita coisa pra falar com ele, e é basicamente isso. Exato. E a gente queria já agradecer os parceiros do canal. Sim, que fazem funcionar essa... Exato. Que ajudam a gente no quadro de entrevistas. O primeiro é por acaso a cafeteria, que é onde a gente grava... É a sede dessa nossa terceira temporada de entrevista. Que a gente grava sempre lá, que é aqui em São Paulo SP. Sim. O segundo é o Daniel, do Extremo Orgânico. A gente já comentou aqui algumas vezes. Que ele tem um canal no YouTube chamado Extremo Orgânico, e ele tem lá, ele é produtor, ele faz um monte de trampo legal. Sim. Ele vai gravar isso pra gente, ele vai ajudar a gente nessa aí. Então, esses são os parceiros que ajudam a gente nessa saga das entrevistas aí, nessa temporada. Então, é isso aí. Não esquece... Ó, que loucura. De deixar aí as suas perguntas, que a gente vai fazer lá. Seguir a gente no Instagram também. Exatamente. E assistir, se você é novo no canal, acabou de chegar, não sabe o que tá acontecendo aqui, assiste mais uns dois vídeos aí, a gente faz análise, a gente faz react, a gente faz vídeo nerd, música nossa, tem um monte de coisa e tem a playlist aqui. Então, esse é o vídeo mais curto, né? Sim. Porque como é só de aviso, então é isso. Um beijo, meu irmão. Falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!